Meco, ele rasa Só corre Caralho, corre mano Vem e tenta, parceiro Meu Deus Que? Nossa, que piada Chupa, Ruth Nossa, eu tava tirando de suma lá Nossa, um pouco arrofado que não dava Eu soltei um só Tô morto nessa casa Ah, vai tirando as costas agora Agora passou um poucozão na cara Não, rapaz Sai daí, cara O cara andando no meio, em cima do telhado Não quer morrer Que? Acabou com a missão Aqui tá top, velho Aqui tá massa Ninguém spawnou do meu lado Que que é isso, velho Dragão Caralho Caralho Nossa Caralho Quase fiquei cego dos olhos Nossa Tomei uma depois do outro lado Esse é o resto do povo, velho Pô, deixa eu matar o cara primeiro, caramba Fui pegar as coxinhas Arrubaram e vieram Nossa, eu ainda fui morto Ai, vem em mim O cara não viu ninguém Eles estão todos tocando Eu estou rodando Nossa Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Não estava pensando em você Esse penido vagabundo aqui Você não matou ninguém ainda Pelo amor de Deus Como? Eu já estava no cover Que piada Cara, eu não consegui matar ninguém Não consigo Na MG eu não acho ninguém Não Não sei se eu vi Não sei se eu vi Parabéns Parabéns Quase matei o cara Toma Na testa desse Você está vendo o que ele tem no saco de merda? Vem na testa Vem na testa Pega, vamos ver aqui Ah, matei um Caralho Gastei 150 balas também Lá Pega, vende Estão pegando um carro de porquinha Farrote Sai dai Vai Vai Lá 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 Caralho Lá Ele está me atirando Tem alguém me procurando Ah, estava no ciclo Nossa Caralho Ae, para! Tá vendo aquele leque mirado lá em? Travou! Travou o primeiro jogo! Que legal! Ah, não botou a guia nem pra mim! Tá bom que só você entrar de volta, cara! Que piada! Caralho! Caralho! Cara, eu errei um monte de time em vocês! Hummm! Guave! Ah velho, deixa eu matar o cara, porra! Batalho do duvido, estou levantado aí já! Olha que lixo! Hummm! Ah, eu me fodei, Jaquiel! Trai, trai bem, rapaz! Tem cara, ele deve pegar o pai! Põe o cara na porquice aqui velho! Põe o gachadão velho! Tá pra cagandinho no meio do mato! Na cara eu lixo! O cara passou a folha do ortigo no top e ficou lá velho, cagandinho! Meu Deus do céu! Caralho! Caralho! Eu dei o respaldo do meu lado velho! Não, eu vim correndo! Escutem suas costas velho! É um negócio impressionante! Um tiro velho! E aí? Ata! Ahh! Meu Deus do céu, sai! Aaaaah, mas é um lixo esse xaropinho! É um negocio Ah meu deus Oh infeliz atira no outro lado filha da puta Que ta em campo a ver Tô espanando no mesmo lugar que espalha mano É você? Olha que ta um cara la Meu deus Sabe quem? Levanta Ah olha ai Ah 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 Matei o cara dentro da casa tava brigando lá O extraveco dentro da casa Matei os dois Matei os dois ainda Quer saber de uma coisa? Muito faquim Muito faquim Ah não precisa se mexer não É pode ficar tudo camperando ai seus paulo É a arma ou é COD? Ae porra vai tirar Tô tirando feijão em você O caso eu nem é treta Morreu por mim Alguém morreu por mim Olha isso olha isso olha a treta Eu vi a treta Ah vai sim Chuta Aeee Aeee Nossa que te mataram Olha que é o aparelho Não do teu lado está correndo Ai 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 Ah você não vai subir ai borei Você não vai save Você não pa tirando pistola ai ne Hã? Caraca, você nasceu em cima? Não velho, eu já tinha subido já Puta merda Nossa senhora, um negócio impressionante Eu to com um alvo na minha testa Olha isso Meu deus Ah, tinha mais um ali Os caras estão caçando Nossa velho, você levou duas na cabeça Eu? Tudo cagado Não morreu Bota a cara aí, vagabundo Nossa senhora E aí, a kill Olha o cara lá em cima Olha isso Demonstrate, velho Nossa, cara Cara, como é que a tira Que se derrubando e saindo sem mira aqui Essa não é a refor da mira Mas parece que é como ir on city Dá pra eu pegar a mira toda aqui Que se derrubando 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 Caraca, achava que eu era lixo Caraca, velho Que se derrubando Um 10 vezes mais que eu ali Nossa, velho Nossa, lá os caras tudo na... Na laje Meu deus, velho Agora é derrubando Agora é derrubando Embaixo de você Beleza Ah, lá em cima Lá em cima do morro Nossa, eu vou caçar essa bolsaria Nossa, é lixo Pô, derruba esse roots lá Pelo amor de deus Senão ele não vai conseguir jogar essa bosta Ai Toma, seu irmão Toma que ela é graça Nossa, de pistola Toma Toma Lá da casa do caralho E trepara igual um fila da rua Nossa, que baleia Nossa, que baleia Que baleia Nossa, que todo mundo podre aqui Ah, olha isso Vai ficar brigando agora na casa Ah Ah Toma que ela é de graça Deixou a roxa da minha casa Meu deus do céu Spawn é cagado por si só Hum, bicho Pelo menos acontece com todo mundo Meu deus do céu Meu deus do céu Olha o outro Olha isso Olha isso O cara de novo velho Sai 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 哪 um Carillo Sai Dai Anda Ah, você esta mirando em você cara Sai, meu Deus, tira Que barulhinha Ai, vai cair Que barulhinha Ai, ai deita É, tem um caçete de cara Quê? Tô com vontade de Fab Nossa, cara Nossa, parecia que eu tinha atirado Foi isso Mas você atirou mano, pegou outra lado Você atirou pra esquerda Não, tava parado Ai Nossa Eu sabia que tinha um lixo naquela pedra Nossa Olha o moleque deitado Olhando pra tu Que tiro, hein Que tiro, cara Que tiro, cara Que tiro, cara O que? Fiquei penido ali, deu um tiro bonito Eu até achei lixo Onde ele matou ele? Eu não sei o mesmo tempo, como assim? Não, tamo ali pra acontecer Tô aprendendo Ah, lixo Onde que cê tava, seu lixo? Que merda desse, pô? Temos de novo, um do a doce Nossa Ah, velho, que merda Eu não matei ninguém Nossa, caí daqui Tomei ninguém Ah, mira tem descurta Tem uns três ainda Aham Tomei Toma Matei pistola da puta que pariu Toma Ah O que? Quem foi isso, velho? Nossa, velho Eu dei uma de R10 ali Nossa, como é que cê não viu aqui, Silvio? Eu vi, cara Mas eu tava alfado já Foda-se Foda-se Tem um cara na minha frente ali Os caras tão dando bala em mim Tão mandando bala em mim Não, não, não Ele tá atirando em mim Da onde? Meu Deus Nossa, como é que mata com uma verminha com uma mira de 500 metros? Nossa, como é que mata com uma verminha com uma mira de 500 metros? E não tá certo? É, mas eu matei pelo menos Ah 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 Seu trailer, cara Nossa, eu ia matar o Silvio bonito agora Oi Amigo Ah Porra Tem um cara incêndo você, Richard Uhum Que que foi isso? Tão um cara incêndo. Tão um cara incêndo. Ó Tão um cara incêndo Inscêndo Ah Nossa, tu me tira Minha arma não atira, mano Eu errei porra Agora você vai carregar né Ah velho, nunca neguei mano, nunca neguei, olha isso Ah, mas eu já tinha caído ali porra Tira da porra Ah velho, o cara é de costa cara Que piada Caralho que porra ele agora ele é esse Olha isso velho, olha isso mano Nossa Nossa, ficou na merda Ficou na merda Não, que piada Ah velho, de novo Ficou na merda Nossa, dei tanto tiro em você velho Meu cara, brotou sangue Pro teu carinho Ficou na merda Ficou na merda Ficou na merda Ficou na merda Batei Ae porra Nossa, que lindo velho O grito do milagão que você queria Cadáver que eu existo Ah velho, que ridículo esse menino velho Como é que ele mata dois com a mesma arma? Agora Agora fui eu Não, agora eu sei que foi você Tô falando de eu Ficou na merda 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 Ah, atmosphere Ficou gente Mas era eu Ficou na merda Tava dentro da casa Descarreguei do cara Nossa Ficou na Ficou em casa Ficou na получить O que tinha ali? Oi, oi! Oi, Cadiz! Que? Caralho, tive que dar 26 mil tiros de pistola arrombado! Nossa! Tem que ir, do pai bola. Tem nós é brabo mesmo. Cadiz, tric, não sei o que lá, não sei o que lá. O que significa isso? Ah, deu espalda o lado do cara, vai se fuder velho! Acho que não fica eleviado. Caralho! Caralho, derrajada! O cara ali! Caralho! Aê! That is easy! That is easy! Aê! Aê!